Os parlamentares aprovaram diversos requerimentos, entre eles o que pede a realização de audiências públicas em Altamira e Santarém, no Pará. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem como objetivo investigar as atividades de organizações não governamentais financiadas com dinheiro público na Amazônia. O presidente da comissão, senador Plínio Valério, divulgou um vídeo do depoimento do cacique Lu Pedro, da etnia Matuxi. Há relatos absurdos de que alguns indivíduos do grupo Yanomami trabalharam para representantes de ONGs a troco de ferramentas, de bugigangas. Então o Estado brasileiro tem que acompanhar as ações dessas ONGs. Nós não podemos reconhecer ONGs que atuam no Brasil inteiro e que prestam relevante serviço, mas isso não pode servir para colocar um pano para aquelas que atuam de forma claramente, deliberadamente, para conter a melhora da qualidade de vida das pessoas na Amazônia. É claro que a gente tem que responsabilizar e fiscalizar o uso dos recursos públicos, das parcerias, dos convênios, verificar se não houve desvio de finalidade. E temos que trabalhar com muita sabedoria e ter muito cuidado. O ano passado eu perdi um amigo muito querido, que foi o jornalista Dom Philips, que foi assassinado na Amazônia junto com o indigenista Bruno Pereira. Na ocasião, viralizaram nas redes boatos e fake news, afirmando que os dois realizavam atividades extremistas e ilegais na Amazônia, o que depois foi desmentido pela Polícia Federal. Mas até isso ocorrer, se causou muita dor e muita confusão. O líder Yanomami falou sobre a atuação das ONGs internacionais em terras indígenas e ressaltou que os povos querem liberdade para viver de acordo com suas tradições. Nós, Yanomami, nós não somos serviçais de outro ser humano. Nós não somos um mero ajudante de um outro ser humano, porque nós somos os verdadeiros seres humanos da floresta. Nós já sabemos como lidar com a nossa floresta. Nós não precisamos que ONGs de lado estrangeiro digam como é que Yanomami vai cuidar da nossa terra, da nossa floresta. Porque nós somos os verdadeiros antropólogos do nosso povo. Nós somos os ambientalistas do nosso povo. Por que é que ONGs, principalmente americanas, dizem como Yanomami deve viver na grande floresta? Estou aqui para dizer que povo Yanomami e demais nações indígenas querem autonomia. Queremos, sim, autonomia e protagonismo. protagonismo.